Obrigado, bom dia. Também queria agradecer o convite, também queria saudar o fórum, o quadro do fórum está ativo, está retomado e ativo, acho que é fundamental para os tempos que a gente está enfrentando ter essa organização dos professores e de todos os interessados para discutir essas questões e para encontrar maneiras de agir. Vou tentar ser breve aqui também para a gente conseguir debater, eu fiz umas anotações, mas vou tentar passar por elas aqui, tentando evitar algumas repetições, já que muitos temas são comuns mesmo. O que eu notei foi o seguinte, eu acho que o primeiro ponto importante para pensar os impactos da reforma do ensino médio, e aí eu estou pensando na reforma, na verdade, pensando a mudança da lei, pensando a questão da base nacional, pensando a questão, digamos, da discussão que está presente na sociedade brasileira em torno da educação, em particular com esses movimentos mais reacionários que estão presentes aí, então acho que isso interfere nesse campo dos impactos que a gente tem nas escolas, que eles não vêm exclusivamente da lei, vêm de outros setores também. Também sentindo, eu acho que, já foi falado aqui um pouco, mas me parece fundamental entender o que significa esse contexto neoliberal das reformas, que o neoliberalismo, eu tenho tomado como referência o livro A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e Christian Laval, vou citar algumas referências aqui, se for o caso depois eu passo por escrito, se interessar. Esse livro de Dardot e Laval, A Nova Razão do Mundo, o ensaio sobre a sociedade neoliberal, ele traz algumas pontuações importantes, no sentido de que o neoliberalismo não é apenas uma política econômica, não é nem sequer apenas uma proposta de políticas públicas, mas tem concepções mais amplas sobre a relação de sociedade-mercado e o Estado e a questão da subjetividade, apontando para uma ideia da formação de uma subjetividade empreendedora, como foi falado aqui na primeira mesa. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar essas reformas, no sentido de contra-reformas, como também foi falado, mas é isso, o capitalismo atual, o neoliberalismo, se propõe reformista da sociedade num sentido profundo, radical e, claro, acho que a maioria de nós aqui entende que num sentido negativo, indesejável, tem vários pontos a serem criticados, mas é preciso perceber a amplitude desse processo. Nesse sentido, também, o livro de um dos autores, Christian Laval, que é A Escola Não É Uma Empresa, é um livro que ele faz análise do neoliberalismo em relação ao ensino público, o ataque do neoliberalismo ao ensino público. Destaca aí a perspectiva do capital humano, que considera a educação como mercadoria, para além de ser voltada para a formação de mão de obra para o mercado, então é, digamos, a invasão do mercado no campo da educação, tornar a educação um bem comercializável, a perspectiva da gestão empresarial da educação, também já foi mencionada aqui algumas falas, e a que tende a transformar as instituições educativas em organizações empresariais. A diferença entre instituições com caráter público e organizações com caráter privado é analisada também, por exemplo, em alguns textos do Franco Leopoldo Silva e da Marilena Schaui, que são referências que têm me ajudado a entender o que está se passando, Então, por isso que eu estou sugerindo, citando aqui. Esses autores, em geral, eles têm uma perspectiva de esquerda, a questão da reflexão sobre o comum como princípio político, mas eu entendo que outros autores, inclusive de perspectiva liberal, podem ajudar a gente a compreender esse contexto da crise, ou das reformas, dependendo da maneira como você quiser chamar. Eu cito especialmente o texto da Martha Nussbaum, uma filósofa norte-americana, que chama Sem Fins Lucrativos, publicado no Brasil pela Martins Fontes, que ela apresenta a análise de uma crise silenciosa, segundo ela, que afeta a educação em vários países do mundo. Então, nesse sentido, essa expulsão das humanidades, das artes, ou essa tendência a isso acontecer no Brasil, na América Latina, tem estado presente também na Europa, nos Estados Unidos, e a Martha Nussbaum faz a análise também do caso da Índia, que é um país em que ela tem vínculos, estuda o sistema educativo lá também. Então, eu acho que é interessante esse livro, porque ele dá essa perspectiva de que estamos enfrentando uma questão bastante ampla, global. Aproveitando a fala do professor aqui da primeira mesa, tem se colocado muitas vezes uma discussão de que a educação básica, especialmente, deve se concentrar naquilo que eles usam, essa sigla STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em inglês. E aí, isso seria o fundamental para a educação do ponto de vista do aumento da produtividade, uma educação voltada para esses interesses, principalmente econômicos, e, por consequência, as humanidades e as artes são tidas como supérfluas, desnecessárias, ou prejudiciais à educação. Então, tem uma tendência, em vários lugares do mundo, a reduzir ou expulsar esse campo, esses campos da educação básica. Falando rapidamente ainda, a Marta Nusbaus faz uma reflexão interessante sobre a relação entre economia e educação, pensando o conceito de desenvolvimento. Ela usa como referência a obra do economista indiano, Amartya Zem, que é um dos formuladores da ideia do índice do desenvolvimento humano. Então, a ideia de pensar o desenvolvimento segundo uma outra perspectiva, para além da mera quantidade de produção econômica. Um dos livros dele importantes chama Desenvolvimento como Liberdade. Ele tenta incorporar no conceito de desenvolvimento outros fatores, como a questão da liberdade, do acesso à saúde, à educação e a diversos direitos, que não são considerados, em geral, por uma perspectiva mais economicista, digamos assim. E uma das referências também desse livro, da Marta Nusbaus, é o educador e escritor indiano Rabindranath Tagore, um autor do início do século XX, prêmio Nobel de Literatura, poeta e também fundador de escolas e universidades na Índia, com uma perspectiva radicalmente humanista, crítica, aberta à formação da sensibilidade pelas artes, e que é também um projeto que está, de certa forma, sob ameaça na própria Índia. Eu entendo que essa... a Marta Nusbaus aqui, eu sinto só como um exemplo, a gente poderia buscar outros exemplos, de autores nesse campo, de um certo liberalismo, que indica, ajuda a gente a perceber que o liberalismo também não é único, não é monolítico. Há diferença entre vários liberalismos e o neoliberalismo, como a gente tem analisado criticamente, e mesmo que não se concorde integralmente com as concepções que são colocadas por esses autores, eu entendo que, no momento em que a gente precisa ampliar também essa discussão sobre o sentido da educação com toda a sociedade, e no momento em que várias vozes e propagandas e slogans que são, ao mesmo tempo, reacionários ou conservadores, e são também enganosas e falaciosas, a gente precisa ter uma perspectiva que nos permita ampliar o debate. Então, acho que a compreensão dessas outras posições também tem a sua importância. E aí, avançando aqui nas minhas anotações, eu vou ter algumas coisas sobre esse processo da reforma que a professora Júlia falou, vou tentar pular algumas coisas para não ficar repetindo, a questão da obrigatoriedade dos estudos e práticas, eu entendo o seguinte, falando resumidamente, que a reforma do ensino médio, por coincidência, estava lembrando, no dia da publicação da medida provisória, a gente estava em um encontro na UERJ, da CEAF, Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, recebemos a notícia lá, teve um impacto bastante desanimador, mas, no próprio dia, nas conversas, a gente percebeu o seguinte, que, na verdade, primeiro já vinha uma notícia da mídia dizendo, filosofia e sociologia estão fora do ensino médio. E aí, quando você ia olhar a medida, você via que a coisa era um pouco mais nuançada, quer dizer, o que a medida provisória fazia era retirar aquele item da lei que dizia que as disciplinas são obrigatórias nos três anos. Então, quer dizer, não dizia exatamente estão fora, dizia, retirava a obrigatoriedade da disciplina, que foi uma luta importante para a gente ter uma presença mais efetiva nas escolas, porque, justamente, a LDB de 96, com a ideia de que conhecimentos de filosofia e sociologia são importantes para a formação, para a cidadania, não era suficiente para garantir que houvesse concursos para professores das áreas e algum tempo para essas disciplinas, nem que seja um tempo ou dois nos três anos do ensino médio. Então, e a percepção também, essa percepção, acho que deve estar, a gente deve estar atento para o modo como essas, as notícias chegam até nós com relação a esses documentos legais, porque tem uma grande carga de propaganda, e uma grande carga de notícias um pouco adiantadas, ou tendendo, ou puxando a interpretação para um lado, quando, na lei, às vezes, essa coisa está um pouco mais indefinida. Então, esse seria um ponto a dizer sobre, bem geral, sobre a questão dos documentos legais. Acho que o sentido geral dessa reforma, dessa lei que foi aprovada, como já foi dito aqui também, parece ser realmente uma maior divisão entre a escola dos ricos e a escola dos pobres, uma precarização da escola pública, a flexibilidade, que é alardeada como importante para o mercado, ela tem funcionado nas políticas educativas, como uma espécie de brecha para o Estado, as escolas públicas terem o mínimo possível, então a flexibilidade acaba sendo a precarização, e ao mesmo tempo para as escolas particulares também poderem demitir professores de algumas disciplinas e contratar outros que vão dar aqueles conteúdos e tal, coisas nesse sentido. Então, esse parece ser o sentido geral da reforma. Com relação à base, uma informação interessante que alguns colegas estavam aqui em um debate de semana passada na UERJ, que a professora Cláudia Piscinini, eu acho que foi ela que falou isso, ela falou que, e também a professora de Garleira, da PUC, falou que essa terceira versão da base nacional não tem agradado nem grupos de escolas particulares, nem alguns grupos empresariais que estão envolvidos desde o início com essa reforma. Então, foi citado lá o exemplo do César Calegari, um membro do Conselho Nacional de Educação que tem vínculos com esse movimento Todos pela Educação. Ele pediu notícia presquinha. Mas ele estava dando, deu algumas entrevistas, estava presente no YouTube, não sei se já pagou, acho que não, dizendo que essa base e inclusive a reforma do ensino médio tinha que ser revogada. Sim, vou correr aqui. Então, isso é uma informação que eu acho que indica que há uma certa insatisfação também nos próprios grupos que estão promovendo que a gente deve tentar entender e explorar. Outros caminhos possíveis que eu acho que um pouco no sentido da reação, digamos assim, da Amped contra a BNCC, a campanha que foi proposta pela Amped foi as escolas mostrarem que aqui já existe currículo. Então, eu entendo que seria interessante que os professores mostrassem, aqui já se faz muita coisa, a gente não precisa se submeter a documentos oficiais, ainda mais esses feitos de maneira atropelada, rompendo com processos mais ou menos democráticos, quer dizer, então, já não eram tão democráticos assim, ou podiam ser questionados e aí ficaram menos ainda. Então, uma autonomia dos professores no sentido de afirmar o que se faz nas escolas e ser capaz de esclarecer isso, me parece que é uma das formas da gente resistir ao que está colocado. Nesse sentido, eu penso que especialmente no campo da filosofia, não sei o quanto isso é para a sociologia, eu acho interessante o percurso que a professora fez sobre um pouco a discussão do currículo de sociologia, eu acho que a gente pode tentar fazer uma coisa parecida no campo da filosofia. me parece que a gente não chegou a formular currículos também muito precisos, a gente não tem um consenso sobre o que qual é a seriação dos conteúdos ou dos componentes do currículo, então, essa discussão está em curso e eu acho que tem alguns documentos que são interessantes para a gente fazer essa discussão, os próprios documentos do governo federal, como os parâmetros, os parâmetros mais, os parâmetros em ação, que tem um conceito de currículo por conceitos estruturadores que eu acho que tem sido deixado muito de lado e é uma proposta interessante, as orientações curriculares nacionais de 2006 eu entendo que é mais uma reflexão geral sem ser exatamente uma proposta e eu acho que as duas primeiras versões da base também tem formulações interessantes para a gente pensar o que pode ser um currículo de filosofia, isso sem levar em conta, digamos, outras experiências que os professores têm nas suas salas de aula adaptando, se apropriando dos currículos que são colocados e transformando esses currículos porque em geral ninguém simplesmente obedece aos currículos mas a gente os transforma de várias maneiras então acho que essas experiências é importante que essas experiências venham à tona e outras produções como materiais didáticos livros didáticos publicações diversas que têm aparecido podem ser referência para a gente pensar esse currículo e é um momento em que eu acho que isso pode aparecer para mostrar para a sociedade ou tentar mostrar para a sociedade a importância da disciplina filosofia na educação básica o que é uma escola sem filosofia eu vi essa pergunta uma vez eu acho que é uma pergunta que tem um certo apelo e que a gente pode tentar desdobrá-la digamos assim mas como a professora Anitta falou também aqui mais cedo não se trata apenas de defender a disciplina de filosofia isoladamente acho que é preciso pensar o currículo do ensino médio de uma maneira integral e nesse sentido essa reflexão sobre o papel das humanidades e das artes para mim pelo menos tem sido muito esclarecedora eu acho que poderia ser uma via de discussão desses currículos que seria importante talvez para todos nós sobre essa questão da discussão da sociedade já falei um pouquinho mas parece que é importante a gente perceber isso alguns autores do campo do currículo eu notei aqui Stephen Bowie e Richard Bowie eles apontam que a discussão das políticas do currículo ocorre em distintos âmbitos ou contextos como eles chamam tem o contexto da produção de documentos oficiais que são prescritivos em geral tem o contexto da discussão na sociedade e nas comunidades epistêmicas como eles chamam então o campo dos especialistas ali daquela que se tem de alguma maneira opina sobre o que deve ser o currículo da educação básica e tem o contexto da prática que é o que os professores efetivamente fazem em sala de aula que em geral é o que menos aparece e que é o que realmente acontece nas escolas e os professores eles apontam para o fato que os professores se apropriam criativamente às vezes atordoadamente mas sempre transformando aquilo que vem desses outros contextos então reforço essa ideia de que é importante que o que se faz o que já se faz na escola o currículo que já existe na escola apareça nas nossas discussões para mostrar o sentido que a escola pode ter os sentidos positivos que a escola vem tendo e ao mesmo tempo que a gente atende por exemplo para esse contexto da sociedade das comunidades epistêmicas e no caso do Brasil especialmente desses movimentos que querem interferir na educação eu cito aqui entre outros autores como o professor Fernando Pena já foi citado o professor Galdêncio Frigoto outros que tem discutido e analisado o movimento escola sem partido a gente teve mais ou menos um mês atrás a apresentação da professora Luísa Colombo que é professora de filosofia do Pedro II e após graduando lá na Rural sobre a questão dessa onda conservadora na educação brasileira ela fez uma análise brilhante desse movimento até surgir o caso o fórum se interesse de contactá-la uma das coisas que ela falou foi que esses grupos esses think tanks essas enfim instituições não são exatamente instituições mas enfim esses aparelhos digamos de intervenção nas políticas públicas de caráter conservador que estão presentes nos Estados Unidos e se expandindo para várias partes do mundo em especial no Brasil no caso do Brasil o Brasil é o país que teve um crescimento exponencial de grupos que se filiaram a esses movimentos no campo da educação então isso para dizer que o nosso desafio de fato é muito grande desafio no diálogo com a sociedade tem muitos grupos aí que estão de alguma maneira empenhados nessa luta dessa questão de acusações de doutrinação né de esse movimento né de falar dos direitos dos alunos os alunos como uma audiência cativa etc e tal que eu considero que são uma série de expressões em geral falaciosas em geral uma espécie de armadilha retórica que na verdade cabe a nós tentar desconstruir essas armadilhas retóricas e esclarecer o que realmente está em jogo nessas acusações e aí eu tentei aqui o último documento eu acho que eu vou citar é um documento da Unesco que chama Filosofia é uma escola para a liberdade publicado em 2011 pela Unesco está disponível na internet até a última vez que eu olhei lá ele tem francês em espanhol e inglês não tem português mas é um documento interessante que faz a avaliação da condição do ensino de filosofia em todo o planeta nos vários continentes eles identificam lá em um certo lugar as principais resistências ao ensino de filosofia nas escolas e resumidamente seria uma resistência de caráter econômico uma de caráter político e uma de caráter cultural ou religioso o econômico se aproxima desses argumentos neoliberais que a gente já comentou o político tem a ver com essa acusação de sedoutrinação de ameaçar certos grupos políticos como se fosse um ensino tendencioso e o religioso muitas vezes se identifica a filosofia como uma espécie de invasora cultural principalmente nos países asiáticos também africanos mas no Brasil acho que isso está presente também de uma certa forma então acho que a gente tem que se preparar para enfrentar argumentos nesses três âmbitos eu tentei aqui como exemplo falar um pouquinho da questão da doutrinação que está ligada a algumas armadilhas discursivas como professor não é educador que é um dos lemas do movimento escola sem partido valores familiares tem que ter precedência no campo religioso moral ou sexual isso também é uma das falas deles e essa acusação de que os professores são doutrinadores eu encontrei no próprio discussão da CEAF a Sociedade de Estudos de Atividades Filosóficas vou tentar encerrar aqui rapidamente uma resposta a essa acusação feita nos anos 70 foi a seguinte que a filosofia não é doutrinadora a filosofia justamente oferece instrumentos para a gente não sucumbir à doutrinação eu acho que isso merece ser explorado falando muito brevemente eu encontrei elementos no programa de filosofia para crianças do Matthew Liebman algumas ideias sobre como isso pode ser feito mais concretamente então por exemplo ele fala do campo da educação ética educação moral que as vezes tem esse caráter que a gente associa logo a moral e cívico ele fala não a gente propõe uma educação no sentido da investigação ética a gente não vai ensinar valores a gente nem sequer se limita a esclarecer valores ou experimentar tomadas de decisões a gente trabalha tudo o que é necessário para chegar a uma tomada de decisão razoável no campo dos valores e aí tem vários elementos lá que eu não vou citar para não me estender e para finalizar as minhas anotações que eu fiz aqui depois do texto que era acho que o caminho para a gente ter uma escola com sentido que é uma fala do professor Edgar Lira de contraposição a esses movimentos que estão aí cerceando a escola tem a ver com a gente tentar aprofundar e ampliar a democracia na escola também o outro colega Germano Nogueira do Colégio Pé de Segundo ele identificou nas ocupações dos estudantes o seguinte fato que a gente tem uma queixa muito comum nas escolas que os alunos não tem disciplina mas quando os estudantes ocuparam as escolas e tiveram autonomia para decidir o que iam fazer eles mostraram uma disciplina surpreendente então ele propõe o seguinte que o problema das escolas não é a falta de disciplina é a falta de autonomia então nesse sentido que a radicalização da democracia da escola entendo que vá por aí com uma espécie de radicalização da autonomia como se a gente tentasse fazer uma ocupação permanente das escolas não no sentido de fechá-las mas de abri-las mais radicalmente a participação de todos os interessados nela os alunos os estudantes professores técnicos trabalhadores direção e comunidade então isso é uma sugestão para a gente pensar e aí acabo desculpa pelo doutorar um pouquinho o tempo mas é uma sugestão e aí Obrigado.